Olá, nós vamos fazer uma série de 100 vídeos intitulado 100 coisas para casa, 100 produtos para casa, tá? Então, nós vamos ter muitas coisas com USB, né? Como o massageador, né? Portátil, que é essa pecinha aqui, né? Que você liga... É, não, depois nós vamos falar dele, é só apresentar... Que você liga no negocinho... USB, liga no USB, isso. Aí vai ter muita coisa, vai ter essa fita, por exemplo. Essa fita aqui é uma sensação na internet, né? E no Instagram também, né? Tanto no Facebook, no YouTube, né? Dá para fazer mil coisas com isso aqui, né? Você pode pôr na parede... Fazer estressebol... Colocar utensílios domésticos grudados na parede com isso daqui... Vai fazer muita coisa. Então, nós vamos falar dela também, por exemplo... Isso aqui, ó. Deixa eu ver... Isso aqui é uma tomada, né? Comum, como tem em casa, para um interruptor de luz e uma tomada. Só que vem com duas USB. Eu vou instalar ele e vocês vão ver como é que ele funciona. E vamos falar disso também. Isso. O que é isso aqui? Vamos ver. É um papel. É um plástico. É um plástico. É frozen. É. Ele tem vários motivos. Esse aqui é uma mandala, né? Parece muito com aquela coisa da neve. E que... Para que serve isso? Ele substitui o jateamento no vidro. Né? Então você quer fazer com que o vidro não seja transparente, translúcido? Você passa água numa superfície dele. Ele tem uma superfície rugosa e uma lisa. Você passa água na superfície lisa. Recorta no... No... Do tamanho do vidro. Cola lá. Passa o rodinho. Ele fica lá. Como se fosse um jateado. É um produto muito interessante. Vem rolo. Nós já usamos um pouco do rolo. Nós já usamos um pouco do rolo. Né? E tá aqui ainda bastante. Como é? Esse aqui é um outro produto. Que é uma fita. Tá? Uma fita colorida. Que você usa quando você vai fazer ginástica. Você põe onde você vai fazer o esforço e tal. Aqui na perna. Claro que você tem que usar isso com... Ajuda profissional. Ajuda profissional, né? De um personal treino, fisioterapeuta. Certo, filha? É. Ou de um médico. Isso. De um torcicólogo? É isso? Não. Não, 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 não. Torcicólogo? O que é isso, torcicólogo? Não sei. Cuda de torção? Isso aqui é um outro produto. Você quer, né? Ficar com a postura legal e tal, né? Você compra isso assim. Você não quer ficar com a postura... De corcunda de Notre Dame, né? Né? Vai lá. Você não quer ficar com a corcunda assim? Aí você põe isso e você fica com a corcunda. Isso aí. Ajuda. E muitos produtos, né? A gente vai oferecer. Então vai ser assim. 100, hashtag, 100 coisas para casa, né? Hashtag, 100 coisas para casa e... Aí, legal. 100 coisas para casa. E aí vai ter 1 barra 100, 2 barra 100, 50 barra 100, até o 100 barra 100. São 100 vídeos. A maioria deles serão shorts. Quando eu for instalar, por exemplo, esse produto aqui, ó. Né? Não vai ser um short porque eu vou demonstrar como é que faz e tal, né? E funcionando. Então vai ser um vídeo normal. Mas a maioria será short mesmo. Espero que vocês curtam. Vocês não vão utilizar os 100 produtos de uma vez. Talvez nem utilize o seu. Utilize um, dois, três, dez, sei lá quantos que interessa para você. Mas todos os produtos são muito interessantes, né? Eu chamo aí de coisas ou produtos, mas está tudo igual. Certo, Alice? E gente, tem muita gente perdida. Porque essa fita aqui, ela está sendo muito famosa para fazer stress balls. Isso. Mas depois, no dia que nós vamos apresentar ela, aí você fala. E aí, no dia que a gente vai fazer, a gente vai mostrar passo a passo que tem que esquentar, que tem que colocar no canto, que tem que pintar. Ela acompanha, ela sabe, né? Tem que mostrar o glitter. Certo, Alice? Então, beleza? Beleza? Então, finalizando esse vídeo, bora lá. Tchau. Tchau.